Hi guys, welcome back to my channel! E aí gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao canal! Se você é novo ou nova aqui nesse channel, já se inscreve, deixa o like, porque hoje temos o quê? Mais uma resenha de produtinhos. Eu sei que eu estava devendo vocês resenha, inclusive vocês foram lá no meu Instagram me cobrar Estou aqui, realizando o desejo de vocês, então por esse motivo, eu mereço um like, então já chinela no like, se inscreve no canal, porque a meta é chegar em 2 milhões Já se inscreve, vai me seguir no meu Instagram, porque se eu não apareço aqui no YouTube, eu estou lá no Instagram dos stories falando com vocês diariamente Fazendo várias pareçadas, porque eu sou dessa, então me segue lá, que é Camila Delucas com 2 L's, tá? Porque, gente, meu momento de blogueira bem-sucedida tem que chegar, e eu conto com a clã E eu conto com a colaboração de vocês Então vamos lá, gente, o que eu vim fazer aqui hoje nesse canal? Vim trazer uma resenha, porque eu fiz uma... eu coloquei lá no Instagram, viu? Mais um motivo pra você me seguir Uma caixinha pra vocês me mandarem sugestões de cremes, que vocês gostariam que eu fizesse uma resenha nesse canal, que eu estava devendo E aí o produto que vocês me pediram pra fazer, que eu falei, não, gente, esse eu tenho que testar, porque é diferente das coisas que eu testo no canal Que é o quê? O canechon com glitter de unicórnio Que é essa embalagem aqui, ó, toda fofinha, toda tumblr Que ele vem dizendo assim, creme de pentear com glitter unicórnio é tempo de brilhar Então, meu amor, eu quero sair daqui com o meu cabelo aqui, bem carnaval Aí vem dizendo também, quem aí tá preparada pra brilhar o ano inteiro? Quer definição, ação antifreeze e brilho 3D? Ó, vamos pra aí, primeiramente, deixa eu falar uma coisa pra vocês Esse vídeo não é publi, gastei o meu dinheirinho bonitinho e suado de ir lá comprar pra testar pra vocês Então se o produto for bom, eu vou falar Se não for, eu vou falar também, porque eu não tô devendo nada pra ninguém Então é muito bom, toda vez que uma marca coloca lá a mensagenzinha dizendo que o creme faz isso ou aquilo A gente tem que se atentar pra quando a gente usar, ver se aquilo que a marca prometeu deu certo Eu, calma aí que eu acho que eu me embolei um pouquinho, mas deu pra vocês entenderem Então aqui já vem dizendo que dá definição, ação antifreeze e brilho 3D O creme é sem enxágue para pentear, nutrição intensa, canechon Tem tudo isso e ainda desembarassa Então vamos observar se meu cabelo vai ficar desembarassado Ajuda no day after e deixa suas madeixas iluminadas Por conta do glitter que eles dizem que tem Sua fórmula possui óleos vegetais e glitter Que são responsáveis pelo brilho incrível no cabelo, como eu acabei de falar Essa belezinha é 100% vegana e é o produto liberado Então eu acredito que o efeito que vai dar do brilho vai ser do glitter com os óleos vegetais Porque já tem dizendo que tem óleo na composição do produto Então a gente vai fazer o que nesse momento? A gente vai parar de enrolação e a gente vai direto pra testar esse creme do muco Pra ver se vai dar ou se não vai dar certo E quanto que eu paguei? Em torno aí de mais ou menos 7 e pouco, tá? Você acha? É um creme baratinho Ele eu gosto porque pelo valor que eu paguei ó A embalagem é um creme de 1kg Que eu acredito que vai render Então vamos ver se vai dar certo Se der certo vai compensar a quantidade de produto que vem pelo valor de 7 reais Mas isso se der certo Que é o que a gente vai ver a partir de agora Vamos lá meninas, tutupom Vamos começar essa finalização Estou aqui ó, tirando a minha toalhete Parecendo cachorro com pelo molhado Mas a gente segue aqui belíssima Agora o que a gente vai fazer? A gente vai dividir esse muco porque a finalização não vai ser diferente Só porque eu tô testando o produto, né gente? A gente tem que fazer igual a gente faz no dia a dia Pro povo não dizer que a gente tá aqui de falcatrua Agora a gente vai começar essa finalização Deixa eu abrir aqui pra ver o produtinho Olha, tem um cheiro muito bom, tá? É um cheirinho forte Mas eu não me incomodo, é... Não me incomodo com isso Eu sei que tem gente que vai reclamar do cheiro do produto Mas não é nada que vai fazer diferença pra mim Eu achei ele bem cheirosinho E eu já tô vendo aqui gente Que ele é um creme muito ralo Ó, pra vocês verem Ó, ele é muito ralinho E outra coisa que eu preciso falar pra vocês Ó, tá vendo? Ele é bem ralinho Eu acho que eu botei até muito Tem bastante Porque como ele é ralo É um creme que vai render Outra coisa Eu já tô vendo que ele tem pouco glitter Não é aquele glitter tipo Ai meu Deus Tá? Ó, vou pegar mais um pouquinho do produto aqui Ó, ele tem leve partícula De brilho É pouca coisa mesmo Geralmente, gente Quando a pessoa fala assim Ai, creme com glitter A gente espera que seja aquela coisa Pá Tipo, todo outro lado da rua E a pessoa vai enxergar meu cabelo brilhando Não tô vendo isso Vou começar fazendo aqui Aquela fitagem Nossa, né? De cada dia Nos dai hoje Perdoar as nossas ofensas Aquele que nós temos ofendido Com o nosso muco Mas confesso pra vocês Que eu esperava Que meu cabelo ficasse brilhoso Passei ele aqui, ó E não tô enxergando Tá vendo, ó Não tô enxergando glitter nele Então Já fiquei decepcionada com isso Porque o objetivo Era que o creme tivesse glitter Mas Também acredito Que por conta Dessas leves partículas Que tem Mínimas, mínimas O cabelo fique um pouco brilhoso Mas não com brilho de glitter Mas assim Com aquela aparência de Cabelo saudável Então, ó Vem fazendo fitagem aqui Dando uma amassadinha E já vou pra próxima mecha Ele é um creme bem ralinho Então É ideal que seu cabelo cheje de úmido pra seco Nada encharcado, né? Nada assim Com muita água Pinga, pinga O cabelo tem que estar de úmido pra seco E O desembarasse que ele promete O cabelo tá deslizando aqui A mão desliza fácil Tá? Ele é um creme muito legalzinho De aplicar Gostei A escova não tá aqui brigando com o meu cabelo Vou dar aquela leve acelerada aqui no vídeo Porque senão a gente vai ficar aqui até amanhã Porque vocês não são obrigadas A gastar 10, 40 horas Da sua vida Vendo esse vídeo de finalização Vou dar uma adiantada aqui E eu volto pra mostrar pra vocês O resultado Pra ver se deu certo ou não Se vale a pena ou não Lembrando que Eu gastei aproximadamente Aí uns 7 reais 8 reais Pra comprar esse creme Ele é bem baratinho Então ele assim É um creme de 1kg Às vezes o creme de 1kg Por 7 reais Se for bom Vai compensar bastante Então é só a gente aguardar o resultado Pra ver se deu certo ou não Então eu vou dar uma aceleradinha aqui, gente Bom, galera Já finalizei aqui o cabelo Tá? O cabelo tá, ó O cheiro muito bom Eu gostei do cheiro do creme Já finalizei ele Vou esperar secar E aí eu volto Pra ver o resultado Junto com vocês Desse creme, tá? Fiz a fitagem aqui, ó O cabelo tá bem separado Finalizei como de costume Nada de diferente Então agora é só aguardar o cabelo secar Pra ver se vai dar certo ou não Pronto, gente Eu voltei Já estou aqui com o resultado Desse cabelo finalizado Com o creme canechon Vamos para essas considerações finais Do que eu achei, tá? O que que acontece, gente? Eu percebi Que o cabelo ficou bem definido Ele ficou realmente mega definido Gostei da definição desse cabelo Tá? Fiz a fitagem Como a marca sugeriu E realmente Eu gostei muito do efeito dele No meu cabelo Acho que o produto rende bastante Não é necessário você pegar muito Pra aplicar na mecha Tá? Então eu gostei bastante Porque ele rende muito E é um pote de 1kg Então a gente sabe que vai durar Por muito tempo O cheiro dele eu gostei Mas se você se incomoda Com o cheiro de produto Talvez isso possa te incomodar É... Agora Eu fiquei decepcionada Em relação ao glitter Porque pra mim O diferencial desse creme Pra outros que já existem no mercado Seria o glitter Não tem glitter Mas em compensação Ele deixou o meu cabelo brilhoso Eu não acredito Que o meu cabelo tenha ficado Brilhoso Por conta do glitter E sim pelos olhos Que tem na composição do produto Então Ai, é... Glitter de unicórnio É mais pra chamar A atenção pro produto Mas ele realmente O cabelo ficou brilhoso Parece que eu joguei um... Que eu dei um banho de brilho nele E outra coisa que eu achei Assim, bem engraçada É que esse creme, gente É... Por ele ser leve Fininho Geralmente cremes desse tipo Deixam o cabelo Com bastante movimento cheio Eu já não achei Que ele deixou O meu cabelo com volume Ai, Camila Mas você fez fetagem Quando eu faço fetagem Eu uso creme leve Meu cabelo fica volumoso E esse eu já achei Que controlou Então se você gosta De um cabelo aí Com volume controlado Pode apostar nele Se eu gostei Eu gostei dele Tá? Eu acho que ele deixou O cabelo definido e tal Só não gostaria A questão de ter tirado volume Porque eu sou do volumão Mas o dia que eu não tiver afim Eu uso ele Então é isso Então é isso Eu espero muito Que vocês tenham gostado Não se esqueçam Se inscrever aqui nesse canal Tá, gente Pelo amor de Deus Se inscreve Deixa o like Vai me seguir no meu Instagram Que é Camila e Delucas Com dois L's E comenta aqui embaixo O que vocês acharam Do resultado final do cabelo Tá vendo? Ele ficou bem definido Eu gostei da definição dele Só que eu queria Que tivesse definição com volume Mas vamos levar em consideração Que a marca em nenhum momento Falou que deixaria o cabelo com volume O tempo inteiro falou sobre definição Antifriz E brilho Que é o que nós temos Então tá ok Comenta aqui o que vocês acharam E ai Camila Quero que você teste tal produto Comenta aqui pra eu saber também Tá bom? Beijo e até a próxima Tchau